O primeiro-ministro declara ser a exonera ministra da Saúde, mas que retancretica, mas que retancretica, mas que retancretica, mas que retancretica o seu Parlamento Nacional. Há um encontro semanal do presidente da República, Zé Ramos Orta, Quintane, primeiro-ministro, Caralhassana Guzmão Hoteten, ser a exonera ministra da Saúde, ele dos Reis-Emeralds, mas que retancretica, mas que retancretica, mas que retancretica o seu Parlamento Nacional, e o livro bancada oposição, na BRU, sua ato troca, também considera-lhe a capacidade de ato liderar o Ministério da Saúde. Xanana Moshe declara ser a remodelação do membro-governo da Sia-Sira durante o seu mandato. Leia Duny, leia também ministra e do Ologanê, que é pastor Deves. Conselet, mate, Covid. Ema mônia, tassilaram também, onde a macaxe, Covid. Ema mora, se queira-lhe a urana, a mamãe, Covid. Há toba, e me lavata, e me sida que mora, está. E me sida que mora, está. E me sida que mora, está. E mora, a mamãe, está. Onde está, a mamãe, está, a mamãe, fora do prazo, a honra. E nem, oi, hidrâne, mas continuou a ná fati. E me, hidrâne, a mamãe, tem mora. 18 milhões Deve, ela, deve, ela, né? Ai E nem malolós, né? A tu filha, fala nem, a tu sai, fala de ministra E, e a Fatim Barak E a lá, a gente ministra, e nem Ministro, e nem A tu sai ministro, se nem, agora A uma, sai dia Tamba, a tu sai primeiro-ministro Ui, é uma barra, uma tênic Remodelação Tamo só A minha renda, uma eleição Nem para Se da cama E tem remodela, remodela E em eleição, mai, ano Tamba, em valo, nem até 2025 Se ia Aí, toma, mais, vai, e toma, malto Antes, nem mostro, liu-ru-se-discurso E a cerimônia tomada posse Para membro-governo da CIA E a fula, anzulio, tinarinho, ruar, oniscentolo Xanana declara, se ralo Remodelação, para membro-governo Sira, ou em rira, lá, até nem serviço Cá, lá, e a prestação de serviço O dia, ba, público No, e a início Tinha, nem, bem, e as jornalistas Sira, confirma Xanana, com a questão, nem Se o governo, nem, até, tem Se ralo, ou, luca, auditoria Mou, luca, halo, remodelação Mas, bem, realidade Tô, agora Governo, se dá Realiza auditoria Ba, membro-governo Não, mas, primeiro-ministro Rássic, declara Se, lá, e a remodelação Ba, membro, nono-governo Agostinho da Costa Romualdo Neves Xiamen Música